Música As abelhas estão em nosso planeta há mais de 20 milhões de anos, muito mais do que nós humanos. Mas nos últimos tempos as nossas ações têm interferido no modo de vida delas, fazendo com que elas migrem para o meio urbano. Na reportagem de André Pereira conheça os motivos para que isso aconteça e também algumas dicas de como remover esses insetos de forma segura. Música As abelhas são conhecidas principalmente pela produção do mel, mas também são importantes na manutenção da biodiversidade, através do processo de polinização. Porém, algumas vezes elas fazem as colmeias em locais que não são apropriados, como embaixo dessas telhas. Quando isso acontece, é necessário fazer a retirada do enxame, de uma forma que seja segura para nós e para elas. Ministrado pelo pesquisador Luiz Fernando Wolff, um curso buscou demonstrar os passos de como deve ser feita a remoção de um enxame. O primeiro deles, a definição do lugar e as preocupações importantes para poder abrir a tampa, o telhado da casa e a retirada dos favos. Em segundo lugar, coleta daqueles favos que tem mel, colocando aquilo num balde para evitar risco de melecar abelhas e de dar pilhagem por outras abelhas de outros enxames. E o passo seguinte que era a retirada um por um dos favos com cria e esses sendo recortados e colocados nos cachilhos. Uma vez colocados e firmados nos cachilhos, então os cachilhos são colocados dentro da colmeia que está recebendo o enxame novo. O espaço que sobra na colmeia, sem abelhas e sem esses favos removidos da caixa velha, do enxame velho, esses espaços são preenchidos por cera laminada inteira, quadros com cera laminada. E depois disso, tampa, recolhe o máximo de abelhas, coloca elas na colmeia e agora aguarda para que todas as abelhas campeiras entrem e as abelhas que restaram fora da colmeia entrem na colmeia nova e se instalem ali. Durante a noite ou no dia seguinte, depois que se fixaram os favos, então o transporte para um local definitivo como um apiário. De uns tempos para cá, é cada vez mais comum vermos colmeias no meio urbano, seja embaixo de telhas, como no caso da Embrapa, ou até em árvores na cidade. Segundo o pesquisador, um dos principais motivos para este problema é o crescimento da agricultura intensiva. O uso de agrotóxicos nas lavouras, esse tem sido o principal fator desencadente da debandada ou da morte de abelhas no campo ou da debandada deles instalando-se em lugares urbanos. Só que essa migração criou um problema para quem mora nas cidades. Aqui em Pelotas, essa demanda tem crescido, mas é cada vez mais difícil encontrar quem possa fazer essa remoção. Por isso, a proposta da pesquisa é a criação de uma brigada apícola. Focada justamente para salvar enxames e eliminar esse problema urbano que é a existência de enxames de abelhas africanizadas, com um risco muito grande para a sociedade. Com esse processo, nós evitamos a morte dos enxames, evitamos um problema na cidade, que é enxames de abelhas africanizadas, com risco de ferroar pessoas, animais, crianças, transeuntes, dá problema de trânsito, por exemplo. E, ao mesmo tempo, limitamos, reduzimos a morte de abelhas no ambiente urbano, transferindo elas para um ambiente rural, onde elas agora têm uma condição de flora e ambiente muito melhor do que na cidade para a sua sobrevivência. Tem uma colmeia na sua casa ou em algum lugar próximo? A dica é simples, não mexa! Na maioria das cidades, você pode entrar em contato com a prefeitura ou, em casos de perigo, ligue para os bombeiros. Quase todo mundo sabe que o mel é um produto elaborado pelas abelhas a partir do néctar coletado nas flores. Mas o que poucas pessoas sabem é que a importância desses insetos vai muito além do mel. As abelhas desempenham um papel crucial na agricultura como insetos polinizadores, pois mais de 70% das plantas utilizadas no consumo humano dependem desse serviço. No quadro Janela Rural, vamos saber mais sobre a importância desses pequenos seres para o nosso dia a dia. Quase todo mundo conhece os benefícios do mel para a alimentação. Saboroso e nutritivo, esse alimento faz, às vezes, do açúcar com muito menos quantidade de carboidrato, além de conter cálcio, fósforo, manganês, vitaminas B e C. Para se ter uma ideia, uma colher de sopa de mel corresponde ao valor nutritivo de duas bananas. A produção de mel movimenta mais de 300 milhões de reais no Brasil. O que poucas pessoas sabem é que, além de produzir o mel nosso de cada dia, as abelhas são insetos polinizadores capazes de aumentar e muito a produtividade agrícola. Aliadas a outros insetos e animais, as abelhas têm responsabilidade direta no aumento da produtividade agrícola. Das 141 espécies de plantas cultivadas para uso na alimentação, produção animal, biodiesel e fibras, cerca de 60%, ou seja, 85 espécies, dependem em diferentes graus da polinização feita por animais. No caso do maracujá, por exemplo, essa dependência é de 100%. Mas mesmo quando a dependência é leve ou moderada, a polinização é sempre uma aliada da produção de alimentos. Estima-se que o valor econômico da polinização feita por animais, especialmente abelhas, corresponde a 10% da produção agrícola. No entanto, os processos de expansão das áreas de produção e intensificação da agricultura têm ameaçado a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, incluindo a polinização feita pelas abelhas. O mundo inteiro, especialmente países da Europa e Estados Unidos, assiste atônito ao desaparecimento crescente de colônias de abelhas, especialmente a apis melífera, que é a abelha europeia. Essa espécie, a mais utilizada para a polinização de plantas cultivadas, adapta-se facilmente a diferentes ecossistemas, formas de manejo e é generalista na busca de recursos. A dizimação em massa de populações de abelhas no mundo tem preocupado agricultores, apicultores e a população em geral. Por ser um fenômeno associado a várias causas, os cientistas têm tratado o problema como uma síndrome, denominada de Distúrbio do Colapso das Colônias, CCD, sigla em inglês. A CCD ainda não acontece no Brasil, mas já há casos de enfraquecimento, declínio e colapso de colônias de apis melífera, especialmente nos estados de São Paulo e Santa Catarina, que totalizam grandes perdas. O desaparecimento de abelhas no Brasil e no mundo é um somatório de diversos problemas, entre os quais se destacam o uso de agrotóxicos, a perda dos habitats naturais, os ataques de predadores, as doenças causadas por pragas e as mudanças climáticas. O colapso, as abelhas estão bem, estão fortes, e de repente ele chega na colmeia e observa larvas, a fase jovem na colônia, a rainha está na colônia, não observa nenhum indivíduo morto no entorno da colônia, mas ocorre uma debandagem grande de operárias. Então, o ninho fica fraco. Isso é característica da CCD. Cultivar o algodão em consórcio com outras culturas, isso fornece fontes de alimento alternativo para as abelhas. Cultivar esse algodão próximo de área de vegetação natural, que você está garantindo locais para elas construírem seus ninhos. O fato de você não usar o inseticida, usar outras práticas para controle de insetos praga. Por exemplo, é interessante você também reenriquecer a área com ninhos para as abelhas que são solitárias. Você pode fornecer locais de nitificação para essas abelhas nas áreas. Por exemplo, pedacinhos de tubos de bambu, por exemplo, onde essas abelhas fazem seus ninhos. Isso são todas práticas que podem ajudar a incrementar essa diversidade de abelhas nas áreas. E na Seasa de Porto Alegre, somente um produto teve elevação de preço na última semana. A sacola com três unidades de milho verde foi comercializada a R$ 1,50, com aumento de 15,38%. Já as maiores baixas foram detectadas no preço do quilo do morango, vendido a R$ 15,00, com redução de 25%. No preço do tomate caquilonga-vida, comercializado a R$ 3,00 o quilo, com redução de 20%. E no molho de couve, vendido a R$ 0,83, com queda de 17%. No próximo bloco, festa da colônia em Gramado. Celebra origens e tradições de nossos antepassados. E de lá, vamos aprender a fazer o bolinho de aipim com linguiça e queijo. R$ 5,00. R$ 7,001, R$ 6,001, R$ 6,001, R$ 5,001, e queijo de aipim com inguçu Obrigado.